Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! E no vídeo de hoje farei um unboxing surreal que veio diretamente da loja Summer Sun. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E aproveitando já deixe o seu gostei, isso me ajuda muito na divulgação. Summer Sun é uma loja de colecionáveis onde você encontra action figures, Funko Pops e muitos outros itens geeks relacionados a filmes, quadrinhos e séries. Inclusive muita coisa do Senhor dos Anéis e do Hobbit. São muitos produtos à venda, mas os que me chamam mais a atenção são os itens da Wera Workshop, de uma qualidade surreal. E o Summer é um grande parceiro aqui do canal e me enviou alguns presentes super legais. Então sem mais demora, vamos ao unboxing! Aí galera, diretamente da loja aqui ó, Summer Sun colecionáveis. Vamos abrir! Vamos lá, vamos lá. Essa foi fácil, hein? Vamos ver... Tirar de lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A caixa é grande, hein? Tem nada aqui, mas... Olha só um aqui. Que top, hein? O chaveirinho do Frodo. O chaveiro do Frodo aqui. Já, já a gente abre ele. Vamos ver esse outro. Nossa, a caixa é grande. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho o contato dele aí ó, e ó. de Barbárvore aí, o Funko Pop do Barbárvore, que grande, meu, muito, muito top, valeu, Summer Sun, daquela coleção lá, que ainda não viu, Mary, e o Pippin, que eu já tenho, e o Aragorn, agora o Barbárvore, olha que legal, vamos abrir o chaveiro aqui, muito legal, esse chaveirinho aqui, é pra deixar sua chave no estilo, hein, do Frodo, olha, que muito top, muito bonitinho, meu, é uma réplica aqui, exata, do Funko Pop do Frodo, agora vamos dar uma olhada nesse Barbárvore, Olha que gigante esse Barbárvore, depois eu comparar ele lá com o Small, o tamanho, eu acho que estão, de tamanho ele é maior, hein, de altura, assim, eu acho que ele é maior, hein, olha que top, meu, muito legal esse Barbárvore, e muito bonito, ai, ele mexe assim a cabeça, um pouquinho aqui, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais uma vez eu agradeço ao Summer pelos presentes, eu queria muito esse Barbárvore aqui, muito legal E esse chaveirinho aqui do Frodo, muito legal mesmo, a réplica do Funko do Frodo em chaveiro Vou mostrar para vocês aqui, que bonitos O link da loja Summer Sun está na descrição e lá tem muitos produtos maravilhosos Acesse a loja do Bolseiro, lá tem camisetas masculinas e femininas como essa daqui, olha que legal E lá também tem os livros O Dom da Amizade, A Biografia Oficial do Tolkien E é claro, lá também tem os livros do C.S. Lewis Todos em estoque e acompanham os marcadores do Bolseiro E quem comprar o Dom da Amizade ganhará esse postal aqui, muito legal Mas até durar o estoque, tá galera? Olha a parte de trás aqui, porque são poucos Você também vai achar na loja do Bolseiro a queda de Gondolin E os primeiros que comprarem ganharão esses marcadores aqui, temáticos Olha a parte de trás deles aqui, também é muito legal E também levará esse lindo pôster do livro Lembrando que todos os itens comprados na loja do Bolseiro serão acompanhados pelos marcadores do Bolseiro E para a compra dos livros, use o cupom de 10% de desconto, BOLSEIRO10 E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram Os links estão aqui na descrição E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro Sigam a galera lá, hein? E eu não conheço metade de vocês como eu gostaria E gosto de menos da metade de vocês A metade do que vocês merecem A metade do que vocês merecem